Pra gente começar essa festa, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva. Vamos lá? 5! 4! 3! 2! 1! Parabéns Silvia, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela. De desse jeito, me provoca. Você não sabe de onde eu venho. O que eu sou e o que tenho, eu sou pernível. Vou lhe dizer que ponho mesmo pra derreter. E quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas e é uma galerinha. Palmas pra Adriane e pra Luciana! Palmas pro Antônio! Palmas para os pretos! Palmas pra família! Palmas pros vizinhos! Quando eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Minha amiga Silvia, eu queria que você ficasse bem no meio da galera. Queria todo mundo bem juntinho da Silvia. Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês. Junta bem, todo mundo bem juntinho. Bom, minha amiga, em primeiro lugar, parabéns por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. Eu acho que eu acho que... Eu acho que existem tantos filhos e talvez muitos só dão valor à mãe quando a mãe não tá do lado. Espera só um pouquinho. Uhum. Eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que você tem um amor incondicional por você. Tem você como uma referência de mulher. Ter uma família extremamente abençoada e feliz. Que tem com certeza muito carinho e muita admiração por você. Me lembro que a última vez que eu vim aqui, se não me engano, sua filha recebeu uma homenagem. Não é, Lúcia? E agora você tem o privilégio de receber esse tipo de homenagem. E eu sempre costumo dizer que esse tipo de homenagem, minha amiga, não é qualquer mulher que recebe. Esse tipo de homenagem quem recebe é a mulher. Uma mulher muito amada, especial, diferenciada. Quando me chamaram pra te dar esse presente, a ideia de todos era compartilhar esse presente e esse momento com todo mundo. Parabéns por ser tão amada, merecedora dessa homenagem. Porque a gente olha pra você e vê uma energia extremamente positiva. Eu tô muito feliz e muito honrado de verdade que tá aqui. Pra muita gente que às vezes olha esse tipo de trabalho e às vezes rotula e pensa que é mico. Eu sempre costumo dizer que mico é não ter ninguém pra amar. O que não é o seu caso. Você tem o privilégio de conhecer com tanta força o significado da palavra família, amor e amizade. Parabéns de verdade. Pode bater palmas que ela merece, merece mesmo, pessoal. Eu queria vocês bem juntinho da Silvia, porque se ela desmaiar ela não cai no chão. E eu vou começar essa homenagem pra você, minha amiga, com uma mensagem. Uma mensagem de toda a sua família. Receba com muito carinho o que ela é pra você. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia. E de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa homenageada, pessoal. E a dedicação para te dar esse presente, minha amiga, ela foi tão intensa que eu tenho... Eu tenho um recadinho para você. Solta a voz aí, galera. Eu te falei que você não ficava nenhuma semana longe deste poeta que tanto te ama, longe da batucada e do meu amor. Que é uma salva de palmas para a nossa homenageada. Poxa, porque você não para para pensar um pouco? Uma salva de palmas a nossa Pé de Rocha! Uma mulher especial merece uma homenagem especial. E quando pensamos em te dar esse presente, a nossa ideia não era fazer você chorar de tristeza. A nossa ideia é sim, fazer você chorar de alegria, de felicidade, de emoção. Essa foi a forma que toda a nossa família encontrou para te dizer obrigado. Obrigado por fazer parte da nossa família e da nossa história. Obrigado pelos puxões de orelha. Obrigado pelos concílios. Obrigado pelas broncas. Obrigado por tudo, por ser assim, do jeito que você é. Essa mulher pequenininha no tamanho, mas gigante no coração. Essa mulher que se transforma em uma leoa, para defender a sua família, os seus amigos e as pessoas que amam. Amamos você. E essa foi a forma que encontramos para te dizer feliz aniversário. Foi a forma que encontramos para te dar um presente que não acabasse com o tempo. E que ficasse sim, para sempre, no seu coração e na memória de todos. Amamos você. Pode bater palma que ela merece, merece mesmo. Eu queria chamar minha amiga Adriana aqui. Chega mais, vem cá. Uma salva de palmas, pessoal. Não estava combinado, né, amiga? Então fala o que vem do coração para esse presente que a vida se viu. Respira, respira. Vou te dar uma moral, hein? Palmas para a Adriana! Eu sempre costumo dizer que, às vezes, uma lágrima vale mais do que o discurso. A gente percebe isso no seu olhar. Fala o que você quiser, Adriana. Vai Palmeira! Ou mais. Obrigada, amor. Por tudo. Eu te amo. Eu te amo. Vê o que? A salva de palmas, pessoal! Ó, você já é veterana, já está acostumada, já, hein? Silvinha! Ah, e falar o que da Silvinha? Ela é tudo. Obrigada por tudo, mãe. Amo você. Tá lá, então. Beijo nesse presente que a vida te deu. Eu queria vocês mais juntinhos, da Silvia, pessoal. Junta bem. Eu quero que ela sinta essa abraçada por vocês. Meu amigo, você viu que a Silvia foi te buscar lá atrás. Então, agora, vem aqui para frente. Uma salva de palmas, pessoal! Eu não ia falar, mas eu vou falar. Eu acho que aquele cachorro bebeu o que você estava bebendo ali, cara. Se for água, beleza. Se não for, bichinho, tá doido. Uma salva de palmas! Meu, eu não sei nem o que dizer aqui. Estou representando o pai, basicamente. Porra, avó, te amo pra caralho e é noite. Ah, vai dar um beijo na avó. Muito bom! É mesmo? Então, eu vou fazer o seguinte. Meu xará, você viu, né? Nelson Gonçalves, mano? A melhor coisa da vida é quando a gente tem o privilégio de encontrar uma mulher que vale a pena. Compartilha a nossa vida, a nossa história e a nossa vida. Eu sempre costumo dizer que quando a árvore é boa, os frutos são bons. Eu sempre costumo dizer que a mulher que se relaciona com o homem, e esse cara chega pra mulher e fala assim, todos os dias da sua vida serão felizes, esse cara é um baita do mentiroso. Mas se esse cara chegar pra mulher e falar, eu te prometo que eu vou te dar uma vida feliz, acredite nesse homem. Eu acho que você tem o privilégio de compartilhar a tua vida com uma grande mulher. e só o fato de você estar aqui, superando a sua timidez, 51 anos. Então fala que vem do coração, seu amor. Eu te amo! Te amo! Então vamos lá comigo, no coro agora! Beija! Beija! Aê! Paizão, vai devagar que você tá de bermuda. Controle-se! Junta mais, família, junta mais, que eu quero que a Silvia realmente sinta essa abraçada por vocês. Queria que vocês caixem o tempo inteiro do ladinho dela. Muito bom, muito bom. Quem mais, galera? Eu deixo o microfone aberto pra quem quiser vir aqui. Eu quero! Vem, amiga. Uma sombra de palmas! Silvete, você sabe que você mora no meu coração, né? Obrigada por existir todos os dias. Te amo! Cadê o gerro? Tem que vir pelo menos um aqui representando. Chega mais aqui, meu querido. Pelo menos um tem que representar. Vem cá. Aê! Uma sombra de palmas! A gente leva o gerro, o nome de gerro, né? Mas eu falo pra todo mundo. Fala, o pessoal fala. Ah, sou sogra, sou sogra. Meu, não tenho um sogra. Eu tenho uma mãe. Eu amo você, Silvia. Pode bater palma aí, pastor. Silvete. Tem duas semanas que eu te conheço. Faz pouco tempo. Muita coisa mudou na minha vida depois de ter conhecido essa pessoa. Pode ter certeza. E diferente de qualquer coisa, eu sempre vou estar do lado dela. Isso. Eu prometo. Parabéns! Parabéns! Eu sempre costumo dizer que um homem romântico não perde a oportunidade. Mas certíssimo. Faz o perigo pra me chamar o Orelha. Quem é o Orelha? O Orelha, deixa eu ver. Olha o tamanho da orelha deles. Ah, já vi que é. Chega mais, meu querido. Vem cá. Vem cá, meu querido. Uma salva de palmas, pessoal. Dona Silvia, por favor. Dona Silvia, por favor. Dona Silvia. Gentilês. Não, gentilês. Não, gentilês. Não, gentilês. Não, gentilês. Não, gentilês. E tudo, eu queria parabéns, pessoal. A senhora me convidou pra festa ou não? Convidei, claro. Obrigado, pessoal. Parabéns. Muita saúde, muita paz. E parabéns pela família. Obrigada. Vai me bater pra alma, galera. Mandou bem. Vem. Eu queria pedir uma coisa, que é o sonho da minha mãe. Juliana. Luciana. Por favor. Por favor. Ela chora todos os dias pra vocês duas se abraçarem. Muito bom. Eu consigo só admirar. Muito bom. Olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é minha. Muito bom. Que nunca me enverrecerá. O mercado não consegue responder. A marca de Jesus existe em você. Pode bater a palma, galera. Momento de emoção. Muito legal. Muito legal. Eu queria vocês bem juntinho da Silvia. Minha amiga Silvia. Você viu que te chamaram, né, amiga? Então vem cá. Chega mais aqui. Você sabe fazer que isso é mistério de Deus com você. Você é o seu. Uma salva de palmas, galera. Deseja um feliz aniversário pra Silvia também. Olha, se o mundo ainda não notou, já tem o bastante de você conhecer o seu valor. Eu amo muito ela. Minha mãezinha no coração. Pode bater palma aqui, merece mesmo. Agora eu acho que a nossa homenageada tem que fazer um discurso, não tem? Então eu vou reunir a galera. Junta todo mundo aí, pessoal. Eu quero que a Silvia veja todos vocês. Olha só, Silvia. Vamos pra Silvia! Silvia, você não acha que tá fraco? Eu acho também. Vamos ver se eu melhoro. Vamos pra Silvia! Silvia, você não acha que tá fraco? Nada é como se fosse um filho pra mim. A minha irmã também, que não tem nem palavras. Enfim, eu sou uma pessoa que eu amo todo mundo. Eu amo todo mundo. Tudo que tá aí eu amo. Aí já tá fraco. Aí já fica difícil, né? E tem mais uma coisa. A gente tem que aplaudir muito o serviço dessa pessoa. É muito bonito o que ele faz. Muito bonito. Então, é isso que eu falei. Eu amo todo mundo. Todo mundo. Todo mundo mora aqui. Eu não sou meu negro. Eu não amo muito o negro. Ele sabe. Se eu tô com ele há 51 anos, eu devo amar, né? É isso aí. Não fala negro, eu te amo. Nego! Te amo! Música! A gente olha pra senhora e vê uma energia extremamente positiva. Mas eu vou até ratificar uma coisinha que a senhora falou. A senhora falou do seu filho e apontou pra cima. Qual é o nome dele? Denilson. Denilson não tá só lá em cima. Ele tá aqui olhando pra gente. E dentro do coração de cada um. O filhão. Como é o nome dele? William. William! Eu acho que o maior orgulho de um pai é a gente ter uma pessoa que a gente possa se orgulhar dela. Você pode ter certeza que seu pai deve ter muito orgulho de ti, cara. Porque a gente tá aqui, celebrando o aniversário da Silvia, todo mundo lembrando dele. O maior legado que a gente pode deixar nessa vida, o maior, chama-se saudade. E eu fiquei muito feliz, tô muito honrado de verdade estar aqui. Vê um abraço. Seu. Seu. Literalmente eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que é um momento de vocês, de reflexão. Na vida a gente só brinca com quem a gente se importa. Na vida a gente só tem desavenças com quem realmente vai falar com a gente aquilo que a gente não quer ouvir. E esses são os melhores amigos que você vai encontrar na vida. É como um pai. Às vezes o filho sai e não tá nem aí pro pai. Mas o dia que essa pessoa for mãe ou for pai, ela vai entender o que é a preocupação. então eu tô muito feliz, muito honrado de verdade estar aqui. Você, minha amiga, tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter. A força da palavra família. Eu olho pra você, eu vejo uma energia extremamente positiva. A gente percebe o quanto você é querida. Então, eu queria te dar um abraço. Chegou, chegou. A senhora merece. Vou tirar uma casquinha, né, mano? Eu queria que a senhora ficasse bem no meio da galera, Silvia. pode bater a palma que a Silvia merece. Agora é o seguinte, pessoal. Eu sei que às vezes eu peço pra vocês ficarem juntinhos, aí o pessoal fala assim, pô, esse cara é chato pra caramba toda hora ficar juntinho. É que eu não ia falar, mas eu vou falar porque eu sou fofoqueiro. É que amanhã esse vídeo vai estar no YouTube e no Face, galera. Amanhã vocês vão estar famosos. Então, por isso, eu quero que vocês fiquem bem juntinhos. Minha amiga Silvia, até a cachorrinha tá dando parabéns aí. Tão jogando bola. Aí, vai me... Pessoal, é o seguinte, eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, solta a voz e canta. Mas canta bem alto. Para quem não conseguir nessa data querida todas as redes que tá aqui no lugar ofendida Para quem não conseguir nessa data querida todas as redes que tá aqui E para o Silvete 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 É hora É hora É hora, é hora, é hora Rádio do Silvete Silvete E nesse momento, galerinha, um por um de vocês Cumprimentando a Silvete Viver Tudo que a vida tem pra te dar Saber Saber Qualquer seguro Tudo pode mudar Fazer Sem esperar Armada em troca Correr Sem se desviar Da rota Acreditar no sorriso E não se dar por vencido Querer 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 Mudar o mundo Ao seu redor Saber Saber O mundo a vida Pode ser Sem esperar Nada Droga Vencer É recomeçar Quando o sol Chegar Quando o céu Se abrir Sai Para que Estarei Aqui Parabéns 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 minha amiga Silvia Por ser tão amada Mas principalmente merecedora Dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor O significado Da palavra família Amor Amizade Agora galera Para encerrar essa homenagem Um abraço De família Da Silvia Parabéns minha amiga Silvia E assim Parabéns minha amiga Silvia Parabéns minha amiga Silvia Continua novamente Que a gente perdeu E aí E aí E aí